Olá, queridos alunos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de... RITMOS! Então, vamos continuar com nossa prática, com as nossas figuras rítmicas, que nós estamos conhecendo aqui, que é, ó, pão, bolo, pipoca e chocolate. Entendeu? Então, o exercício de hoje é... O tio Carlos vai fazer o ritmo com a palma da mão, vai falar o nome de uma sequência de figuras rítmicas, vocês vão ouvir, né, o que o tio Carlos está tocando aqui, e vocês vão escrever. Por exemplo, se o tio Carlos falou bolo, é essa figura aqui. Se o tio Carlos fala pão, qual que é? Muito bem, é essa daqui. Pipoca, é essa. E chocolate, é essa aqui. Estão vendo aí, né? Então, vamos lá. Segura, você já conhece, qualquer dúvida, olhem aqui no vídeo. E o tio Carlos vai fazer uma sequência aqui, ó. Falando o nome das notas, tudo bem? Vamos lá, para o exercício, ó. Pão, pão, Bolo, pão, Bolo, pão, Pipoca, pão, Ok? Muito bem. Essa é a sequência número um. Agora o tio Carlos vai fazer a sequência número dois. Preparem, e... Chocolate, pão, Chocolate, pão, Pipoca, bolo, pão. Esse é o bebê de casa. Ouçam atentamente, escrevam assim, ó. As figurinhas do caderno. Tirem uma foto e enviem para a tia Línia, ok? Então, bom exercício, bom aprendizado, tá? Espero que estejam bem. O tio Carlos está morrendo de saudade. E é isso aí. Continuemos firmes e fortes. E com a cabecinha no lugar nessa pandemia, tá bom? Nos vemos em breve. E até a próxima. Tchau, tchau.